Hoje vamos ver os golos mais impressionantes do Edmund. Há muito tempo que estava para fazer este react. E é hoje. Vamos embora. Olha, começa logo com a recepção. Que golaço, mano. O que é isto? Ele vê o goleiro. Ele vê o goleiro adiantado. Mano, o que é isto? O que é isto? Ele era... Bem, por isso é que ele era o animal, né? Apesar de não ser muito grande, né? Ele era muito possante fisicamente. Obviamente não parecia ser grande. Mas olha só a classe. Mano, a classe. Pois é, isto que eu estava a dizer. Ele parecia ser mesmo muito possante. Pá, e... Além de possante, tinha técnica. E finalização também... Pá, fora do comum. Mano, olha para isto. Ai, acho que golaço, meu. Que golaço, meu. Ah, esquece. Ainda tirou o goleiro da frente. E faz gol. Mano, fácil. Gol do Vasco, Edmundo. Fácil, fácil. Isto é na Fiorentina. Ali... Ali o goleiro pensou, bem... Vou lhe dar uma. Mas não. E aí, a grande recepção. Ai... Ai... Tira toda a gente do caminho. Cai tudo nos pés dele. Impressionante. Mano, até de canhota. Ok. Ai, olha lá a força que aquilo vai. Não dá. Mais um ao chão. Mais um que vai ao chão. Mano, ele jogava muito. Olha para isto. Este é do eu. Mano, coitado. Coitado daqueles agora. E aí, outro. Como assim? Mais um gol na temporada. Aí, a grande a passe. E vai aparecer para finalizar. Aí, outro grande a passe. Também vamos ser sinceros. Ele teve toda a liberdade do mundo para fazer o que quisesse. Mas ainda assim... Se dessem aquela bola para mim, eu provavelmente falhava. Beleza de lançamento. Para Edmundo. Cortou para dentro. Levou. Para a direita. Gol. Edmundo. 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 Ui. Ui. Aixi. E ora, partiu. Partiu também Edmundo. Recebeu. Bateu. Tá lá. Bateu. Bateu no peito. Estamos lá disto. Bem, golaço. Outra de esquerda. Eu não teria problemas nenhum de mandar de esquerda. Não é? Muito bem. Olha o Edmundo chegando. Olha o toque por baixo do goleiro. Olha o gol do Palmeiras. Ainda vais humilhar assim? Pará. Mano, como assim, ainda vai humilhar. Desnecessariamente. Ou com necessidade, não se sabe. Mano, era rápido. Tinha técnica. Juntava com força. Com os dois pés. Muito bom. Eu conhecia mais ou menos o Edmundo, não é? Já expliquei esta história várias vezes. Eu jogava muito o Championship Manager de 2001. Quando eu conheci os times brasileiros eu jogava muito com o Vasco. Porque tinha Romário e o Edmundo na frente. E aquilo era incrível. Só que, apá, é a primeira vez que eu estou a ver um vídeo de melhores momentos do Edmundo. Mano, como assim? E vai fazer gol do Ligue. E faz. Ainda batia faltas, a sério. Porque não, né? Já, agora. E, tipo, o problema é que ele joga numa altura em que há Romário, Ronaldo. Mano, era muito complicado ele, tipo, ser o titular da seleção brasileira. Os anos 90 do Brasil era uma barbaridade, não. Que barbaridade. eixo, olha para isto. O goleiro nunca lá vai, não é? Ai, amanhã, o que é isto? Tenho que ver outra vez. Eia, toma lá disto, mas esquece. Mano, ele era super completo. Era com cada golaço, meu. Mais um de esquerda, não é? Leva tudo à frente. Faz gol. Isto é o... Era um animal? Lá está. Ele era, literalmente, o animal. Agora eu entendo porquê. Já é, tipo, o quarto ou o quinto que ele passa por toda a gente. E principalmente pelo goleiro, não é? No cantinho. E vai... Mano, como assim? Três seguidas, tipo, praticamente iguais. Que ele vai ali pelo cantinho e coloca... Eu nem sei o que é que ia te dizer, já. Ele joga muito. Jogava, neste caso. Que jogador, mano. Mano, que golaço. Edmundo. Pegou, Edmundo. Contra dois. Claro. Claro. Bem, ali o... Olha o vestégio. O vestégio é que é muito bom, meu. O vestégio é muito bom. Ali, eu creio que seja o lateral, ele... Pá. Ele cagou para a jogada. Já não... É pá. Ele sentiu mesmo. Este gajo me home. E... Vou desistir. Por que não? Mas é isso, meus amigos. Deixem as vossas opiniões nos comentários sobre o Edmundo. Não esquecer que você pode ser membro do canal. Basta só clicar no botão Seja Membro. E tem o primeiro link da descrição, que é o do Patreon, onde eu faço conteúdo super exclusivo. Pode passar lá, que não se vai arrepender. Portanto, meus amigos. Deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se no canal, se não é inscrito. E até à próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho